No Natal, na casa de Jennifer, a família toda se reúne, todos arrumando a casa na véspera, esse é o costume. No fim da tarde, faltava coisa pouca a se fazer, não carecia de churume. Dourar a ceia, fazer o arroz e a salada, dava pra fazer depois que voltassem da missa, que levou mais de duas horas. Quando chegaram, eita preguiça, Jennifer assumiu a direção e partiu pro fogão pra fazer justiça. A ave no forno colocou apressada, mas quando acendeu, o fogo apagou. Acendeu de novo e apagou de novo, olha que Deus ela se danou. E a família abriu o ferreiro, Jennifer do céu, o gás acabou. Mais de dez da noite, como é que compra gás? Uma fome danada, teve gente até que ouviu roncando o puxo de um rapaz. Aí de repente alguém deu uma ideia. Já sei, vamos pegar carvão e fazer um churrasco lá atrás. Ufa, que sorte. Mesmo com tanta confusão, a ceia conseguiu ficar pronta, tudo se resolve com união. Já tinha até sobremesa e amor pra celebrar de montão. Você pode ajudar a garantir que muitos outros cearenses também tenham lembranças inesquecíveis. Acesse nossas redes sociais e faça parte de uma grande história com a Granja Regina. A Cidade de São Paulo e a Cidade de São Paulo. A Cidade de São Paulo. A Cidade de São Paulo. Tchau, tchau.